Suba às alturas com o espetáculo AIR, no Benidon Palace. Mais de meio milhão de pessoas ficaram maravilhadas com água, terra e fogo. Agora AIR encerra a série Elementos, numa noite inesquecível com jantar, espetáculo e balde com orquestra. Uma elenco internacional de luxo irá levar ao universo de emoções através de um espetáculo inovador. AIR em Benidon Palace. Reservas pelo número mais 34 965 851 660. Mais informações no nosso site. AIR em Benidon Palace.